O Orlando Pride venceu o Washington Spirit por 2 a 0 e garantiu o título da temporada regular da National Women's Soccer League com três rodadas de antecedência. Marta marcou o primeiro gol de pênalti e o segundo foi um gol contra de Tara McNeil após o chute de Adriano. Com a vitória, o Pride alcançou 57 pontos e não pode mais ser alcançado pelos adversários. Invicto na competição, o time de Marta e outras brasileiras como Angelina, Luana e Rafael busca o título dos play-offs de forma invicta. Vitor Roque enfrenta dificuldades no futebol espanhol após uma passagem discreta pelo Barcelona e um início complicado no Real Betis. Em sete jogos, marcou apenas um gol e recebeu críticas do jornal Assa após a derrota para o Sevilla. O técnico Manuel Pellegrini comentou sobre as chances desperdiçadas pelo jogador no clássico. Vitor Roque, de 19 anos, chegou ao Barcelona em janeiro, mas teve poucas oportunidades e foi emprestado ao Betis, onde o clube tem a opção de comprar por 25 milhões de euros. O Real Madrid busca Trent Alexander-Arnold do Liverpool para substituir Carvajal, que sofreu grave lesão no joelho e ficará fora por oito meses. O clube espanhol planejava esperar o fim do contrato de Arnold em 2025 para contratá-lo, mas devido à lesão de Carvajal, pode antecipar a negociação para janeiro. Além disso, Arnold tem um bom relacionamento com Jude Bellingham, já que são colegas da seleção inglesa. Até janeiro, Lukasz Vazki será a única opção para a lateral direita. O trio de ataque do Barcelona, formado por Lewandowski, Rafinha e Lamy Yamal, é o mais artilheiro da Europa no início da temporada, com 23 gols em 11 partidas. Lewandowski marcou 12 gols, Rafinha marcou 6 e Yamal marcou 5. A equipe também tem o melhor ataque entre as cinco grandes ligas europeias, com 34 gols. O técnico Hansi Flick elogiou o entrosamento do trio, destacando a importância deles para os próximos jogos. O Barcelona lidera o campeonato espanhol e enfrentará grandes desafios em breves, incluindo partidas contra a Sevilha, Bayern de Munique e Real Madrid. O Liverpool vive seu melhor início de temporada em 2024-2025, com nove vitórias e apenas uma derrota em 10 jogos, marcando 23 gols e sofrendo apenas 4. A equipe lidera a Premier League com 18 pontos, tendo vencido o Crystal Palace por 1 a 0 recentemente. Sob o comando do novo técnico Arne Sluck, que assumiu em maio, o time se destaca tanto no ataque quanto na defesa, com apenas dois gols sofridos no campeonato. Arne Sluck destaca a herança deixada por Klopp, e o equilíbrio entre controle de jogo e trabalho defensivo como fatores para o sucesso. O Brasil conquistou seu sexto título mundial ao vencer a Argentina por 2 a 1, na final da Copa do Mundo de Futsal 2024, realizada no Uzbequistão. Ferrão e Rafa Santos marcaram os gols brasileiros, enquanto o goleiro William teve uma atuação decisiva. A defesa brasileira brilhou durante todo o torneio, sofrendo apenas 6 gols. Este título também foi uma revanche para o Brasil, que havia sido eliminado pela Argentina na semifinal de 2021. A equipe brasileira voltou ao topo após 12 anos, superando a pressão argentina e comemorando o Hexacampeonato Mundial. É isso por hoje, pessoal. E gostou das atualizações sobre futebol? Não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Faça lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance na próxima terça-feira.